No lugar que canta galo, de certo tem morador No rancho que tem viola, de certo tem cantador Amarrei com fita verde, coração do meu amor Dei o laço de segredo, que ainda não desatou Bateu vento na roseira, a roseira balançou Saudade bateu no peito, coração a quebrantou O meu canário da terra, bateu a dia voou Assim fez o meu benzinho, foi-se embora e me deixou Mariazinha tá doente, o doutor assim falou Mas é coisa passageira, é doença do amor Escrevi pro meu benzinho, com a pena de um beija-frô Foi pena, foi judeação, a carta se extraviou Quem quiser panhar a rosa, apanhe quando é botão Porque depois se desfoia, se esparrama pelo chão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL